Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Vamos estar reagindo a mais um vídeo do 4x4 com Lacombe, Constantino, Paula e Paulo, né? É, se eu não me engano é Paula e Paulo. Já amassa aquele dedão no like, se ainda não for inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Ajude o nosso canal a crescer. Hoje de tarde, no próximo vídeo, quer dizer, né? Eu estarei mandando aí o comprovante e agradecer a todos que ajudaram aí na campanha do Menino Bento, beleza? Vamos lá assistir o vídeo sem muita enrolação. Falar das ameaças do ditador Nicolás Maduro, ele afirmou que vai haver uma guerra civil e um banho de sangue na Venezuela se a oposição vencer a eleição presidencial do próximo domingo, tá? Então, domingo que vem, dia 28, estaremos aqui no 4x4 falando, claro, da eleição na Venezuela. E essa declaração, essa ameaça do Nicolás Maduro foi feita durante um ato de campanha em Caracas. No 28 de julho, se não querem que a Venezuela caiga em um banho de sangue, em uma guerra civil fraticida, produto dos fascistas, garantizamos o mais grande éxito, a mais grande vitória da história eleitoral do nosso povo. E olha como em 2019 o democrata Nicolás Maduro mandou as suas milícias reprimirem o protesto de opositores em Caracas. Vocês lembram dessas imagens aí? Carros blindados atropelaram os manifestantes. Então, se a gente vai ter uma guerra civil e um banho de sangue, a gente já tem uma ideia de quem tudo isso vai partir. E o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, que atualmente assessora o Lula, é o assessor do Lula para assuntos internacionais, ele tentou fingir que a ameaça do Maduro agora não foi nada demais. Eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo ao longo prazo, à luta de classes, coisas desse tipo, coisa que também, de qualquer maneira, eu não deveria falar. Esse é mais um personagem que o Paulo Souza pode explorar, o Celso Amorim, porque ele não se cansa de passar vergonha. Numa palestra em Washington, ele comparou a pena de morte nos Estados Unidos à repressão contra as mulheres no Irã. Eu não tenho nada a dizer, mas talvez eu não deveria falar. Eu não tenho nada a dizer, eu não acredito com a maneira que as mulheres são tratadas em Irã, por exemplo, mas eu não acredito com a pena de morte, que ainda existe em Estados Unidos. Eu acho que é um país importante, 80 milhões de pessoas, em uma situação muito cruzada. É, levou, né? Desavisado. E o Amorim também escreveu no prefácio de um livro sobre o Hamas, que ele não considera terrorista, que é encorajador ver o grupo tendo papel central na Palestina. É o mesmo pensamento do Lula, que também acha normal haver fraudes eleitorais. Ele já defendeu o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, que prendeu sete opositores na última eleição presidencial no país. E agora o petista não se posicionou contra as ameaças do Nicolás Maduro. E quem não se lembra da entrevista do Lula afirmando que a Venezuela é mais democrática do que o Brasil? Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira têm tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá, para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 1900 e em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo. Eu criei o grupo de amigo da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo. A fundação de Micarty participaram. O Colin Powell, que era o secretário de Estado americano, participou. A condoleça participou. Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Por que que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e a Daniel Ortega não? Por que que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Ana, começo essa com você. Como é que você vai dizer que é democrata se você cativa amigos ditadores? Olha, a gente escuta o Lula falando, parece que o nosso quadro de humor segue, né? Porque não é possível. O que ele fala é vergonhoso, é tragicômico. Não, porque o seu conceito de democracia é diferente do meu. Democracia é relativa. É impressionante, né? Eu só queria focar, Lacombe, no comentário sobre o banho de sangue, porque o banho de sangue que o Maduro disse, né? E que ficou exposto exatamente à veia autoritária do ditador, teve comentarista da Globo News, e agora eu vou dar o nome, porque eu lembro e eu vi o Marcelo Lins, que comparou a fala do Maduro, dizendo que se ele perdesse a eleição teria banho de sangue, ele disse, mas Donald Trump também disse a mesma coisa. E acabou, ponto final, não falou mais nada. Ele foi incapaz e completamente desonesto, Marcelo Lins, desonesto. Você foi desonesto em não explicar que quando Donald Trump disse banho de sangue, ele estava se referindo a um banho de sangue na indústria automobilística, na economia. Se ele não fosse eleito, a indústria automobilística levaria um banho de sangue por causa da China construindo fábricas de automóveis bem na fronteira do México com os Estados Unidos. Você foi desonesto. Então, eu só queria deixar isso aqui bem claro para a nossa audiência, porque ele continuou repetindo, Donald Trump falou banho de sangue, e não foi isso que Donald Trump disse. Bom, Paulo, e tem mais um pouquinho sobre a imprensa brasileira em relação a essas ameaças do Nicolás Maduro. Lauro Jardim, no Globo, de hoje, ele cobrou, não o posicionamento do Lula contra as ameaças do Maduro, mas ele cobrou o silêncio do Lula. Ele escreveu o seguinte, silêncio é o que tem mais faltado à diplomacia de Lula III. Agora, como é que você pode exigir silêncio de uma fala criminosa de alguém que está há muitos e muitos anos junto com o Lula? Não tem como. Exigiram silêncio? Ah, engraçado, né? A nossa mídia é uma piada pronta. Não sei se posso falar um minutinho, mas a nossa mídia é uma piada pronta. Muitas pessoas vêm, às vezes, me perguntar para a gente, não, de onde é que vocês tiram as ideias? Vocês estão vendo aqui que tem muita coisa que já vem pronta, já vem tão escroto, e desculpa a palavra, as coisas já vêm tão escrotas para a gente, que às vezes é difícil você satirizar ainda mais o quadro que já veio pronto para a gente. Agora o cara veio reclamar que cobrou o silêncio. Espera aí. Alguém falou merda lá? Melhor você não falar, melhor você nem criticar a merda que foi falada. Desculpa, estou usando uns cerros aqui. Perdão, aqui para a audiência. Desculpa, pessoal. Mas o que eu acho interessante, o que me chama atenção enquanto eu estava vendo Maduro ali falando para uma suposta multidão ali, e uma grande comitiva atrás dele, é refletir que nesses anos que a gente vem se envolvendo cada vez mais com a política, entendendo, compreendendo o que acontece de verdade no Brasil, que foi um período de uma politização, que o Brasil inteiro passou por essa politização, nos últimos 10 anos, um pouco mais, 15 anos. O Bolsonaro foi uma das grandes figuras que trouxe isso. Eu já me peguei muitas vezes me perguntando, mas quando que vai acontecer a ruptura? Quando que a ditadura é imposta? Quando que ela chega e de fato acontece? E ver um ditador como o Maduro, que a gente não ignora a realidade, a gente percebe, a gente compreende os fatos, sabe o que está acontecendo na Venezuela. Quando eu vejo um comício como esse, onde ele aparentemente está rodeado de uma comitiva, está falando para um público ali, não, soa, está soando muito democrático, eu vendo aquele vídeo. Está ali, é normal, não tem nada, não parece nada ditatorial aquilo, está muito parecido com o que eu vejo no Brasil. E foi quando eu percebi que essa ditadura não tem um marco inicial. Foi essa virada de chave que aconteceu para mim, de perceber que uma ditadura, ninguém acorda um dia e fala assim, a partir de hoje, agora estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Acabou. Não, não é, não acontece dessa forma. E eu vejo o Brasil caminhando nesse sentido. Isso é assustrador para mim. A gente ainda tem possibilidade de fazer meme, de fazer piada e tal, mas eu vejo que as coisas estão muito mais avançadas na Venezuela, um processo ditatorial muito maior lá, com o Maduro hoje à frente. E provavelmente eles passaram por períodos anteriores que se assemelham aos que a gente vive hoje no Brasil, de perseguição, de censura, de calar, de prender opositores. E a gente está vivendo isso hoje. E é engraçado, é como se a gente estivesse caminhando para um abismo onde a gente já viu o mesmo filme acontecer em outro lugar e a gente não é capaz. A gente não, porque a gente aqui somos trombetas aqui tentando anunciar para as pessoas alguma verdade. Mas a nossa mídia tradicional vê isso acontecendo ao lado, com a nossa mídia e caminhamos para o mesmo abismo, para o mesmo fim, a mesma tragédia acontecer. E estamos calados, estamos coniventes, essa mídia está conivente com o que está acontecendo. Então, é absurdo. Eu tenho um misto de sentimentos, quando a Ana agora falou sobre essa comparação absurda do banho de sangue, ela explicando como um jornalismo consegue ser tão canalho. Uma figura asquerosa como essa, não vou nem dar nome à pessoa, como apareceu ali, o nosso presidente ali, falando. Eu tenho uma espécie de asco, eu vejo ele falando essas atrocidades, esse monte de besteira que ele fala. Eu tenho asco de ver essa situação. Realmente o humor vai dar uma derretida nessa hora, porque é difícil. A gente tenta lidar com o humor e fazer, ir quebrando narrativas mentirosas através do humor. Mas eu confesso que às vezes eu evito de ver essas coisas, porque realmente me embrulha o estômago, ver esse cara asqueroso, essa figura asquerosa falando esse monte de bobagem, mentira, não responde perguntas, inventa retóricas, simplesmente para continuar, para poder passar pano para aquilo que acontece no país vizinho. E é uma situação lamentável. Eu não sei o que vocês, analistas políticos, esperam que venha a acontecer na Venezuela. Eu realmente não sei. Até fico curioso de saber a opinião de vocês, se vocês acham que pode haver alguma coisa diferente. Não sei como é que funciona. Se o processo eleitoral é confiável, já tem ameaça de banho de sangue. Fica essa pergunta aí para o público. É, rapidamente, antes de passar para... Ana, rapidamente, acho que você vai chamar... Deixa eu só amarrar esse assunto do Maduro. Pode ser? Você quer falar de Maduro também? Não. Vai, vai, amarra. Não, é bem rapidinho. Só respondendo ao Paulo. O Maduro está liquidando os opositores. A Maria Corina Machado está inelegível por uma razão ridícula. Não tem, mais ou menos como aqui, não tem processo legal, não tem... É tudo ilegal, não tem injustiça. A Corina Iores, que também seria a substituta, também não pode se registrar. O Edmundo Gonçalves, que está concorrendo, que está com 60% de intenções de voto, segundo algumas pesquisas, é um oposicionista que sobrou. Mas ele está aprendendo o tempo inteiro. O Lula, aliás, ele fala sem parar e se mete em eleições. Ele diz, não quero saber o que eles vão escolher. Ele se meteu na eleição argentina. Fez campanha para o Sérgio Massa, contra o Javier Millet. Ele fala mal do Trump o tempo inteiro. O Lula fala mal de Israel. Ele fala bem do Hamas. Ele fala bem do Putin. Ele mandou cartinha de amor para o Putin. Outra fraude, além da fraude, que ele ali, diante de duas jornalistas do El País, endossou, Daniel Ortega, que prendeu os sete opositores. E qual é o problema? Não, só prendeu os sete opositores. Ele mandou cartinha de amor sigilosa, o Lula, ao Putin, depois que o Putin levou mais uma eleição. Então, o Lula concorda com tudo isso. Alguém que elogia o modelo chinês, o Estado forte. E, Ana, antes de passar para você, eu não me lembro onde se eu li na Folha ou no Estadão, hoje, você tem 5 milhões e meio de eleitores venezuelanos fora do país, exilados. Isso dá 25% do total de eleitores, que chega ali a 21 milhões. E tem uma matéria de duas páginas, desculpem, eu acho que é no Estadão. Tenho quase certeza que foi no Estadão. mostrando como o governo, a ditadura do Maduro, está impedindo essas pessoas de se registrar para conseguir votar. Quer dizer, de um total de 5 milhões e meio de venezuelanos exilados que estariam aptos a votar no exterior, 69 mil só conseguiram se habilitar para votar. Então, é uma enorme fraude eleitoral, mais uma fraude eleitoral endossada pelo Lula. Ana, desculpa, vai lá. Não, brilhante essa sua fotografia, Lacombe, porque amarra exatamente no que eu queria trazer. Claro que hoje a gente aqui, com a presença do Paulo, a vergonhosa cobertura da imprensa em relação a tudo, em relação ao Trump, em relação à Venezuela, em relação ao Maduro, em relação às gafes do Lula, porque agora é gafes, corintiano, pode bater em mulher, pode bater em mulher, mas vai bater em outro lugar. Entenda como os impostos são bons, não é isso? É um vexame. Eu acabei de falar aqui do banho de sangue e o banho de sangue. Então, ontem eu participei do Outra Coisa com o nosso querido parceiro Guilherme Fiuza, que esteve aqui na primeira temporada. E o último vídeo do Outra Coisa, eu arri bastante. E eu trouxe para cá... Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Infelizmente, chegamos a essa situação. E quando a gente pega o babudinho falando o que ele falou, cara, conceito é relativo, aí dá para a gente entender o que ele acha sobre o que aconteceu aqui, né? Porque na mente dele, ele venceu. Na mente dele, ele foi vitorioso justamente, né? Não podia falar nada contra ele. Tudo era proibido. Só podia falar mal do outro. Podia fazer fake news com o outro. Contra o outro. Contra ele, não podia dizer a verdade, mas contra o outro, podia inventar um monte de coisa, né? Teve o tal do Radiolão, ficou muito famoso aí, né? Todo mundo vai lembrar do tal Radiolão. Muita coisa estranha aconteceu, né, gente? Não dá para ficar falando aqui, mas todo mundo viu que muita coisa estranha, esquisita, aconteceu ali no ano de 2022. 2022. 2022 é, 2022. Já vamos chegando aí a dois anos de barbudinho. Uma destruição sem... imensurável, né? É, o buraco está grande, gente. mesmo a imprensa tentando esconder, está sendo notório o estrago, né? O estrago do governo do barbudo. E aí ele vem falar, o conceito de donocracia é relativo para mim e para você. Não existe, gente. Não existe relatividade aí, né? Não tem, não tem. Ah, o que eu acho? Pode não ser o que você acha. Não é achar. Achar é... É, vamos lá. O que que dá pra falar? Eu acho que o Lano virou pra esquerda. Não, eu acho que virou pra direita. Isso é achar, né? Donocracia, não. Por favor, barbudinho. Por favor, né? O cara tentando explicar que ele foi preso lá. A gente viu os vídeos aí do amadurecido passando por cima, mandou os caras atropelar, as pessoas passarem por cima com a maior crueldade, né? E agora ele vem ameaçar e ele não ganhar vai ter um banho. Cara, tô torcendo, dia 28, né? Torcendo pra que ele peca. Torcendo pra alguém entregar esse cara, bicho. Nossa, o mundo vai agradecer, viu? Alguém pegar, porque se ele perde, se ele perde, acredito fortemente, fortemente. Perdendo ele, o outro assumindo, ou ele vai pra vala, ou ele vai ver o sol nascer quadrado. uma dessas duas opções aí, eu acredito que vai acontecer com ele. Ou vala, ou vai ver o sol nascer quadrado. Não lá, mas em algum outro país, né? Porque tem gente querendo guardar ele faz tempo, faz tempo. vamos torcer pra que aconteça, né? Porque, cara, olha, um lugar onde a gente não acredita mais, não vê a possibilidade mais, é lá. E se lá o pessoal conseguir vencer esse cara, isso vai assustar os caras aqui de um tamanho, de um jeito, porque lá é um país bem menor que o nosso. É um país bem quebradinho, bem destruído. E lá, a população conseguir tirar esse cara, meu irmão, os caras aqui vão ficar, ó, principalmente o poderoso chefão, ó, que a chance, gente, de, se alguém ganhar aqui diferente, a chance do poderoso chefão cair e ir pro xilindró também é gigantesca. É por isso que eu falo que tem pessoas que tem muita coragem e é uma coragem desnecessária, né? Tem a vida estruturada, vida boa, melhor emprego do país, eu acho, um dos melhores empregos do país é garantido, né? Por isso que eu falo que é um dos melhores empregos, porque é garantido, independente do que aconteça, a pessoa tá garantida e arriscar tudo isso por poder ir sabendo o que pode acontecer, as consequências, né? Sei. Não sei, não. Pode dar ruim aí, pode dar ruim pra esses caras e eles estão com muito medo e o cara perca lá, porque se ele perder lá, eles vão e eles fizeram aqui espelhando lá, espelhando em vários outros lugares, inclusive nos stakes, né? O dia 8 foi inspirado no dia 8 lá também, né? Ou é dia 2 dos stakes? Não me lembro qual foi o dia 6, mais ou menos assim. Inspirado nesse dia lá. Então, eles estão tentando trazer pra cá o que eles já viram, né? Estão tentando espelhar o que eles viram em outros países. Se der errado em algum lugar aí, o medo deles de dar errado aqui vai ser grande. E a chance do amadurecido ir parar no Chilindró também é muito grande. Vamos ver aí os próximos capítulos, né? E aí Obrigado.